Oi vem mulher, fode com ódio, tá me deixando soltinho Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho O GW tá cantando, eu vou matar pra tomar sim Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Mas esse é o Didi Mega Sucesso Gabulejado Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Senta na pica que sai leitinho Tô no sofá, fica à vontade Porque essa noite eu vou tirar sua vigilante Tira, 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 tira Tira sua vigilante Tira, 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 t Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho O GW tá cantando e o goma dá pra tu assim Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Mas esse é o Didi Mega Sucesso Cavuleirado Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Eu tô no sofá, fica à vontade Porque essa noite eu vou tirar sua vigilante Vou tirar, 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 vou tirar sua vigilante Transcrição e Legendas por Quintura